Música E a temporada não começa bem para o futebol acriano. Na Copa do Brasil de Futebol Feminino, o Calcaia do Ceará goleou o Acemurbi em pleno Florestão. Com a derrota, o time acriano foi eliminado. As meninas do Calcaia atropelaram o Acemurbi no Estádio Florestão em Rio Branco. Com nove minutos de bola rolando, a Cearenses já venciam o jogo por 3 a 0. E em ritmo de treino, o Calcaia aplicou uma goleada na Acemurbi. Destaque para Fabi e Rayana, com dois gols cada. Fim de jogo, Acemurbi 0, o Calcaia 6. A vitória garantiu a classificação do time cearense. Já Acemurbi, mais uma vez, não consegue passar da primeira fase da Copa do Brasil. Música